Agora a parte final do BBB, imagens ao vivo de dentro da casa, como você consegue conferir. E nós vamos dar uma olhadinha ao que vai acontecer. Quem vai escapar da prova? Tadeu tá se comunicando agora, estamos de volta com a prova, bate-volta. Vou conferir ele. Metila na segunda. É você que joga agora do Metila. Eu vou no 13, Tadeu. Domitila indo jogar no 13, como você está conferindo. X permanece ainda na segunda fase. Bora conferir agora, Marvel tem a chance de se livrar do paredão. Marvel aí com o X nesse exato momento. Kay Alves agora tem a chance de se livrar do paredão. Bora lá conferir. Kay Alves. Foi no 13, tá errou. Agora é o MC Guimê. Se tem alguém torcendo para o MC Guimê, que sempre eu vejo nas mensagens, a galera torcendo ou para o MC Guimê. O MC Guimê está fora do paredão. O que você achou? Você gostou ou não gostou? O MC Guimê está fora do paredão. O MC Guimê está fora do paredão. A Ana Maria está dizendo que não gostou. Domitila nesse exato momento. Está na segunda fase, viu? A gente Domitila ainda. 21. X. Ô Domitila azarada, velho. Guimê está fora do paredão. Guimê está fora do paredão. Marvila. Marvila tem chance. E aí, Marvila? Vai que número? Vai que número? Vai que número? Fala, mulher. O que é o número? O de 26. X. Agora é a Key Alves. Torcida da Key Alves. Manda agora energias positivas. Escreve Key. Key. Escreve Key. Que eu vejo que tem muita gente aqui. 23. Bateu na trave. Está no 24. Key. X. X. Cadê a torcida da Key Alves? Aqui no chat. Coloca assim. Key. Key. Porque tem aqui no chat. aparece torcida do Guimê. E aparece torcida da Key Alves. Aqui no chat. É bem dividido. Uma galera torce do Guimê. E uma galera torce. É para Key. Passou para a última fase. Imagina se Domi tira. Tira o número. Alexandre Silva está falando aqui. Key. Maria Alves está falando Key. Tassiel Fernandes está falando Key. Key. Juliana Luz já botou aqui. Key. É gente. Marvila tem 50% de chances agora de se livrar. Só tem dois números, minha gente. Que número você escolhe Marvila? Se escolheu 24, é Marvila. Se escolheu 24, é Marvila. Se escolheu 24, é Marvila. Marvila está fora do paredão. Marvila fora do paredão. Marvila escapou do paredão e ganhou 10 mil conto. Que situação, viu? Ou seja, o paredão está formado por quem? Doni tira. E saia a linha, ok? A galera está agora aí se abraçando, ok? A galera está abraçando ela. Dando parabéns à Marvila. A galera está abraçando Marvila, como vocês estão conferindo. A galera está dizendo que está feliz. Agora a Bruna grifalta a Marvila. A gente tem que conversar. Bora conferir aqui, minha gente. Todos para casa, por favor. É importante. Obrigada. Mas isso aí é reflexo do coração. E vem o que a gente mais precisa. Vou perguntar para o Black. Pois é, Marvila escapou. E o segmento também escapou.